Olá! Hoje nós vamos trabalhar com crochê. Nós vamos usar o barbante fial. E vamos fazer essa tiara. Você pode fazer pra adulto, criança, bebê, independe. Esse fio é o dois. Então, a gente vai... Você pode usar pra criança, porque ele é totalmente 100% algodão. Então, não tem problema. Nós vamos começar fazendo... Eu vou fazer toda a tira pequena. E aí, você... Pra adulto, ela é mais ou menos 80 correntinhas. Pra criança, você pode fazer uma 50. Essa daqui, ó, ela tá com 55. Então, vamos lá. Você vai fazer um ezinho. Desta forma, olha. Essa parte maior vai ter que passar por cima da menor. Então, ele vai ficar um ezinho desse jeitinho aqui. Isso você vai fazer na sua mão. Vai colocar a sua agulha aqui. Eu tô usando a agulha da fial 3,5. Ó, você vem aqui e puxa a linha. E aí, você vai fazer o nozinho. Certo? Ó, puxei aqui. Beleza. Agora, eu vou fazer o... As correntinhas. Ó, eu venho aqui, passo, ó, dou a laçada e vou passando. Tá vendo? Essa é a correntinha que a gente faz. Não precisa ser apertada. Aqui, eu não vou fazer grande, porque eu quero ensinar pra vocês o ponto. Pra adulto, você pode fazer 80 correntinhas, tá? Pra criança, numa média de 55 a 60. Bom, vamos dizer que esse é o tamanho, deu 80 aqui. Aí, eu venho aqui, ó, mais um, dois, três. Certo? Vou dar uma laçada e vou vir aqui, ó, na argolinha. Ó, ela está aqui, eu pego só de cima, venho e puxo todas três juntas. Ó, dou a laçada, venho na argola e puxo todas juntas. Mesma coisa, dou a laçada, venho aqui, puxo todas juntas. Esse é meu ponto médio. Ó, dou a laçada, venho, pego todas juntas. Isso aqui, eu vou fazer até o final. Ó, agora, nós chegamos no final. Aqui é o nosso nozinho. O que que eu vou fazer, ó, fiz aqui, vou fazer mais uma, ó. E eu vou fazendo até eu conseguir, ó, já escondo o meu nó aqui dentro. Ó, escondo essa linha também aqui, dá a laçada. Vem, isso todo no mesmo, na mesma correntinha, no mesmo lugar, ó. Dá a laçada, vem aqui, vai escondendo, já vai fazendo esse acabamento aqui. Ó, aqui eu já fiz o arco. Então, eu vou pro próximo, eu vou pegar aqui em cima. Esse aqui é importante que você observe, que você não pode pegar, ó, todo aqui dentro. Você vai pegar só a de cima. Olha, essa daqui que a gente vai pegar, só a de cima. Certo? Então, vamos lá. Ó, eu gosto, quando eu uso a, eu tô com fio sobrando, eu passo, eu coloco um pouquinho de cola. Vou cortar aqui, porque ele tá muito grande pra nós. E aí, eu coloco um pouquinho de cola, só pra prender a minha peça. Cuidado pra não manchar, é só um pouquinho mesmo. Passa no seu fio, ó, e vem e coloca ele aqui em cima. Pronto. O acabamento aqui vai ficar perfeito e ele não vai ficar sobrando na hora que você estica. Então, vamos lá. Ó, pegou aqui, só um fiozinho e vem. Tira tudo. O ponto é o mesmo, é o ponto médio, é o mesmo, ó. Peguei, lembra, isso você não pode esquecer, é da laçada, da laçada, pega só o de cima. E vem. Ó, pega aqui o de cima. Ó, da laçada, pega o de cima. Ó, da laçada, pegou aqui o de cima. Agora, nós chegamos no final, é o último ponto nosso. Esse aqui, ó. Então, esse daqui, eu vou pegar aqui dentro. Ó, vou fazer um ponto. Dois pontos. E aí, você olha. Precisa de mais um? O meu aqui precisa. Às vezes, dependendo do seu ponto, você vai precisar de dois. Ó, aqui fechou. Então, eu venho aqui, pego as duas alças e faço um ponto baixíssimo. Certo? Ele ficou assim, ó. Agora, eu venho aqui dentro dessa argola com essa, ó. Como se eu tivesse costurando, ó. Vou fazer de novo. A argola com essa aqui, venho e faço um ponto baixo. Ó. De novo. Pego aqui, ó. Parei aqui. Venho aqui. E faço um ponto baixo. Aqui, aqui. Aonde eu parei, ó. O último foi aqui, então, eu vou colocar aqui. E aqui, ó. Entrelaçado. Onde ele entrelaça, é que eu faço... É o ponto baixo. Puxo o fio aqui, só pra dar o arremate. Isso aqui, nós vamos colocar aqui, fazer o acabamento, ó, com a agulha. Eu tô usando uma agulha aqui, é da Wicker About. Ó. Aí, você vai fazer o acabamento, ele é primordial no crochê. Ele não pode aparecer. Então, eu sigo a trama que o crochê me dá. Aqui, ó. Eu venho pra cá. Venho aqui. 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 Aí, você pode andar um pedacinho mais. Pode passar aqui dentro, pra ficar direitinho. Ó. E vem aqui. Eu uso muito a cola de silicone. Pinguinho, ela me faz o que eu preciso e não vai sair com facilidade. Você vai passar um pouquinho no fio. Puxa um pouco mais o fio. Passa um pouquinho no fio. Corta. Ó. E aí, você puxa de novo, pro acabamento ficar certinho. Porque aí, ele fica todo aqui dentro e ele não aparece. Esse ponto, vocês vão fazer quatro vezes. Aqui, eu fiz com oitenta. Nós vamos pegar o acabamento igual. Ó. O mesmo lado do acabamento. Vamos fazer assim. Como se fosse um alinhavo. Olha. Só pra prender. Pra depois a gente fazer o crochê sem problema. Pra prender isso aqui, depois a gente tira. Não tem problema. Agora, a gente vai pegar, ó. Aqui. Puxamos esse fio. E vamos dar ponto. Ó. Dá uma correntinha. E vem aqui, dando ponto baixo. Em toda ela. Uma por uma. Vai dando ponto baixo. Aqui. Agora, pra eu emendar um no outro, eu vou pegar esse ponto aqui do lado. Pego esse ponto com esse. Puxo. E faço um ponto baixo. E continuo aqui em cima com o ponto baixo. E só caminha com o ponto baixo, sem problema. Terminamos aqui. Fizemos a carreirinha. Agora, a gente vai virar. O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou dar laçada. Ó. Vou pegar exatamente onde eu parei. E vou fazer mais uma carreira. Ó. Aqui, se você quiser fazer um ponto diferenciado, você pode pegar só o lado de dentro do fio. Mas, como esse fio é bem fininho, eu gosto mais de pegar ele todo. Então, ó. A gente faz mais uma carreira. Voltando, nós vamos começar a diminuir. Então, a gente vem aqui no mesmo ponto, ó. Onde a gente terminou, faz o ponto baixo. Aí, agora, você pega uma, puxa. Duas, puxa. Ó. Vão ficar três fios. Dá uma laçada, puxa os três. Um, sozinho, ponto baixo. De novo. Um, dois. Você vai ficar com três fios, puxou. Dá uma laçada. Pega um sozinho, um ponto baixo. Mesma coisa, ó. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar dois pontos, ó, seguidos e vai fazer como se fosse um só e um sozinho. Vou fazer de novo, volto. Ó, pego aqui e faço agora o ponto baixo. Se eu precisar de diminuir mais, eu vou diminuir quando eu voltar. Agora, aqui, tá perfeito. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui com mais ou menos uns seis centímetros, seis centímetros e meio. Só indo e voltando com ponto baixo. Agora, nós fizemos o tamanho certinho. Agora, nós temos que colocar o botão. Ou a gente faz pra um botão, ou nós fazemos pra dois botões. Aqui, você escolhe. Eu vou fazer pra dois, pra vocês verem como é que é. Então, ó. Você vai pegar, vai fazer aqui dois pontos. Normal. Né? Como se estivesse voltando. Aí, vai fazer duas carreirinhas. E vai pular um e vem aqui. E faz um ponto baixo. E agora, você vai fazer a mesma coisa aqui. Nós fizemos dois pontos. Pula um. Então, aqui, eu posso fazer com dois. Ó. Mais um ponto baixo. Duas carreirinhas. Pulo um. Pego aqui. E um ponto baixo. E faço o outro ponto baixo aqui. Vou voltar em cima, ó. Seguindo normalmente o ponto. Agora, eu pego aqui. E pego esse daqui, que é o outro ponto baixo que nós fizemos. Outra correntinha. E vou no ponto baixo. Fizemos o último ponto. Puxamos. Corta. Vamos fazer agora o nosso nozinho. Eu não faço o nó aqui. Eu venho com ele. Ó. Todo aqui dentro. Olha. Nós vamos buscando a trama igualzinho do crochê. Pra não aparecer a nossa emenda. Certo? Agora, nós vamos fazer a trança. Nós vamos pegar essa de fora, passa aqui por cima. Essa do meio, passa por cima. Aí, eu tenho isso daqui. Ó. Agora, eu pego essa e passo por cima dessa. Esta, ó. Por cima. Esta, por baixo. Vem uma aqui, tranço as duas. Quisemos a trança. Aí, eu prendi aqui, ó. Só pra ficar mais fácil. Porque esse acabamento, agora eu vou fazer aqui. A mesma coisa. Então, a gente vem com o fio, pega um ponto, puxa, e faz uma correntinha. E vai vir agora com ponto baixo em toda a peça. Do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Ponto baixo. Terminamos, ó. Fizemos os dois lados. Olha que linda que ela fica. Agora, a gente vai prender os botões aqui. Com o próprio fio. Você pode até amarrar. Se você quiser colocar um pedacinho de elástico. Pra evitar que solte alguma coisa assim. Também pode. Não tem problema. Ó. A gente vem aqui. Colocar o botão. Bom, colocamos. Agora, é só abutuar naquele pedaço que nós deixamos aberto. Ó. E aí, tá pronto a nossa tiara. Olha que linda fica essa tiara. Maravilhosa, né? Aqui na Selga, você encontra todo esse material. Selga de Vitória e Selga de Vila Velha, no Shopping Vila Velha. Vem pra Selga, compra todos os seus materiais e façam lindos trabalhos. E até a próxima dica. Tchau. Tchau. Obrigado.